Fala pessoal, sou o Shake, vamos para mais um vídeo aqui no canal, nosso canal de Shake Trades, nosso canal voltado para o mercado financeiro Bolsa de Valores, mercado aqui que sempre vem dando essas excelentes oportunidades aqui de a gente fazer nosso dinheiro de todos os dias, você quer aprender mais sobre esse mercado aqui, já inscreva-se no canal que eu disponibilizo uma playlist para iniciantes aí inscritos no canal, senão os vídeos não aparecem para vocês, o link está na descrição desse vídeo, disponibilizo também aqui para vocês um material gratuito no nosso grupo, o link está na descrição, só entrar, entra no grupo, você vai correr ali, vai estar os links, você vai pegar, estudar, está tudo direcionado aí para vocês, foco total, foco em aprender, estudar e vocês começam a entender esses movimentos e tudo mais, quer saber sobre corretora, mercado fora, todo lugar aí, tudo que você precisar está tudo aqui embaixo nas descrições, vou falar uma coisa para vocês aqui também cara, eu não apoio quem usa robô, não gosto de robô, eu acho que é uma perda de tempo iniciante, principalmente o que tem pouco dinheiro usar robôs de operações, eu acho que quem faz isso, quem tenta vender isso aí, nunca emplacou, nunca vim emplacar nada disso aí, tenta e tenta, todo mundo tenta isso aí o tempo inteiro, né, e geralmente é o cara que é, te vender um produto, alguma coisa, às vezes está precisando, não consegue ganhar dinheiro no mercado, fica com esses paliativos, paliativos mesmo, porque é um jogo, tá, aí você usa aqueles seus termos de banca para você jogar ali, você está jogando teu dinheiro, e na maioria das vezes você joga seu dinheiro fora, então o cara que para dar opinião e falar alguma coisa de robô, tem que ser uma empresa boa, uma empresa assim, coerente, pessoas com resultados, pessoas inteligentes, tá, gente que só fica conversa fiada, vomitando merda na internet, esse tipo de gente aí você já ignora, nem vale a pena perder tempo, tá pessoal, tem gente aí que está desesperada por dinheiro, não faz dinheiro no mercado, fica desesperado, tá, não suporta, às vezes vê o sucesso de ninguém, tá, não suporta, vem com, é, sempre jogando indiretas, tome cuidado que esses vagabundos, os que jogam indiretas, esses não valem nada, nunca valeram, tá, e agora muito mais, agora, porque eu estou provocando ao máximo, esse tipo de gente, porque a gente está cansado, a gente está de saco cheio, de ver um monte de gente ser enganado o tempo inteiro, e a gente com o conteúdo diário, mostrando resultados diários, para ver se a galera puxa para o mesmo lado, diário, mostrando, todo dia a gente está fazendo aqui, todo dia uma conta pequena, todo dia com técnica, executando corretamente tudo, para ver se vocês entendem as coisas, tirei um carro zero, tirei sim uma BMW Z4 zero, tem muitos outros carros mais top, tá, não ligo para carro, a gente ganha dinheiro para caramba no mercado, só que é uma forma de, da gente usar, para te mostrar um ponto a ponto para você chegar nisso aí, tá, tem gente incomodada e a gente vai limar esses, esses incomodados do negócio, tá, porque é esse tipo de gente que atrapalha você anos e anos, até você chegar no seu objetivo, tá, principalmente robô, esquece cara, esquece essas besteiras, quando você não entender o mercado, você nem executar um robô, você não vai conseguir, tá, se bem que assim, tem uma galera nossa que usa, só que eles, eles entendem muito do mercado e eles cuidam do robô deles, é diferente, é um robô não é automático, ele é semi-automático, então ele é executado em determinadas situações de ciclos do mercado, ele é armado em determinadas situações, ele não é autônomo, você não deixa lá e ele fica ganhando dinheiro ou não, tá, é em determinadas situações que você vai colocar ele ali e tal, o resto cara, me mostrando resultado, cara, eu acredito em todo mundo, é só mostrar resultado, até hoje eu não vi, até hoje a gente não vê, ninguém fala, ninguém mostra, nem que seja uma conta merda pequena, igual eu faço, igual eu faço, igual eu tô mostrando, igual eu tô mostrando para o pequenininho que dá também, e um monte de gente fazendo grana, tá, um monte cara, e esses caras aí, e esses carinhas aí, toma cuidado, tá pessoal, vamos, vamos botar os pingos nos is aí, e mostrar quem é quem aí, nesse mercado aí, tá bom, tá na hora da gente bater de frente aí, com a malandragem, beleza? Então vou começar aqui, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, tamo junto, aqui é um canal de paz, aqui é um canal de estudo, aqui é um canal de gente boa, não mexa comigo, não mexa com ShakeTrade, ShakeTrade não mexe com ninguém, só que você não encara ShakeTrade, porque ShakeTrade tem resultado, ShakeTrade te regaça no meio, ShakeTrade escancara tudo e bota você na situação complicada, toma cuidado, tem as melhores corretoras do meu lado, tem as melhores pessoas do meu lado, tá, tem os traders excelentes comigo, tem os melhores pessoas comigo, tá bom? Então toma cuidado com o que você fala, o que vocês fazem, tá, adoro haters, haters são meus funcionários, tá, eles divulgam a gente, eu nunca divulguei nada, e esse negócio de ficar tirando fotinha de carro, pra mostrar que eu tô dentro de carro, não, não, eu ando com o meu carro, mostro meu carro, tiro foto, filmo o dia inteiro se eu quiser, é meu, faço o que eu quiser, vou fazer, não vou parar, nunca vou parar, eu vou aumentar, eu vou aumentar, beleza? É assim que é pessoal, a gente faz o que quer e faz o que faz todo dia e vive nossa vida normal, tranquilo, agora eu só acredito em resultados, começa você a pedir um pouco o resultado desse, essas pessoas que falam demais, falar até papagaio fala, beleza? Vamos pro nosso vídeo aqui, vamos pro nosso mini índice aqui, ó, começar com o nosso mini índice, o que que a gente tem aqui no mini índice pra segunda-feira? Eu vou ter que aguardar aqui o mercado, como que o mercado americano vai se comportar, mas a gente tem uma linha aqui, ó, tá, um eixo aqui, acima dessa linha aqui eu tenho que tá comprando pra buscar esse ponto aqui, ou além, tá, e seguir uma tendência de alta, podendo romper esse ponto e subir uma tendência de alta, o mercado continuar de boa. A partir desse ponto aqui pessoal, a partir deste ponto aqui, desta linha aqui, ó, desta linha aqui, o que que acontece? Esse ponto aqui ultrapassado, o preço pode consolidar, ele rompendo, rompendo esse ponto aqui, a linha continua tendência, rompendo esse ponto aqui e a gente segue com ele, tá bom? Pode ficar lateralizando aqui um pouco, tá, seguiu a tendência, vamos com ele e vamos, 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 e vamos vir buscar esse ponto aqui, ó, vamos vir buscar esse ponto aqui, ou além, se ele romper abaixo, tá, senão a gente pode usar um preço aqui pra vir até esse ponto aqui e ainda ganhar alta, tá, ele pode até aqui e depois ficar, ficar um tempo aqui durante a semana aqui e depois pode buscar alta de novo, tá, a gente não sabe se ele busca alta, se ele volta aqui e continua a queda, tá, ele tá fazendo um pullback, né, ele tá terminando um pullback aqui, ele veio naquela queda muito grande, né, o mercado já deu aquela queda muito grande, né, da crise aí, vou jogar pra trás aqui, vai ficar um monte de linha, mas quando a gente opera, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, ó, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, ó, aqui fica um monte de linha, mas ó, isso aqui é um pullback, ó, da queda, ó, teve a queda, ele fez um pullback, ele pode continuar aqui, ó, vir aqui e tal e vir pra alta ou testar aqui, ó, não ultrapassar esse ponto e vir buscar abaixo novamente, ele tá nesse ponto que ele pode dar essa puxada aqui nesse fundo anterior, aqui, ó, tá, é isso que a gente pode estar esperando aí, esses dias aí, quando a gente opera, a gente opera observando os detalhes de perto, assim, ó, tá, a gente, a gente começa a operar observando os detalhes próximos, tá, e quando a gente, e quando a gente tem os detalhes próximos aqui, tá, deixa eu colocar aqui, ó, quando a gente tem os detalhes próximos, a gente começa a pegar os trades mais com precisão, com mais inteligência, com mais clareza, a gente começa a pegar assim, ó, de um ponto a outro aqui, aproveitando, tirando medo, tá, entendendo que o mercado pode dar muito mais se a gente tiver um pouco mais de paciência, tá, logicamente, vai ter que entender algumas técnicas, alguns detalhes que vão fazer aí do mercado, que vão fazer a diferença aí pra gente, tá, é, é um ponto mais difícil, né, por estar nesse ponto de consolidação no meio, aí, né, em decisão, tá, e tá no momento crítico aí, de crise e tudo mais, mas é assim que funciona, tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, pessoal, o que que eu posso ter aqui? Eu posso ter um preço voltando, fazendo pullback aqui, e ainda voltando aqui, ó, vindo buscar essa, esse ponto. Se ele não, não ultrapassar esse ponto aqui, ó, a gente segue a tendência de baixo, ele pode voltar aqui um pouco e depois romper e voltar, buscar acima, tá, ele pode também aqui, ó, nesse caso aqui, voltar aqui, trabalhar nessa região aqui, tá, e voltar a buscar abaixo aqui, tá, às vezes nem vem testar mais aqui, ó, desse ponto que ele já, já cai, tá, então essa situação, a gente vai ter um range aqui, esperar ver se ele ganha a tendência de baixo, ou se ele acumula aqui mais um pouco e busca esse ponto aqui, tá, pontos bem definidos, tá, temos esses quatro pontos aqui bem legais pra gente tá operando, esse ponto aqui, ó, esses pontos tão bem legais aí pra gente observar tendências, né, tendências, estratégias, tá, tá bem legal aí de operar aí, começar segunda-feira aí, tá, é lembrando que tá tendo muito tumulto aí no mundo aí e tal, tá estourando muita rebelião, muito saque em loja e tudo mais, né, então a gente vai ver como o mercado vai se comportar com todas essas informações aí que tão acontecendo aí no mundo aí, tá, não sei se vai impactar alguma coisa aí no mercado, tá, mas a gente vai, a gente vai acompanhando e vai seguindo com vocês lá no EAD, tá, EAD pra entrar é o www.shaketrades.com.br, só entrar lá, EADB3, acompanha com aulas todos os dias junto com a gente e tem 100 vídeos gravados pra você acompanhar, pegar estratégias, planos e tudo mais e virar a chave, tá bom? Uma excelente semana pra todos, tamo junto, deixe seu like e até a próxima. EADB3, acompanha com aulas todos os dias. EADB3, acompanha com aulas todos os dias. EADB3, acompanha com aulas todos os dias. Obrigado.